ah isto apareceu todos os recomendados isto é o meu vídeo foi assim que que a malta me ficou a conhecer já para quem não sabe já eu fiquei ainda não streamava e depois deste vídeo tipo aí um ano ou dois sem streamar mas foi com este vídeo que a malta me conheceu começou a conhecer com o Melder Conduto na Twitch eu calhei num lobby por acaso às quatro da manhã a jogar com o Rico Fazeres e com o amigo que estava a gravar não há a mim tem dois para cada lado não é? são cinco dois para cada lado tem que ser três para uma dois para o outro ficou no meio olha o Cristóvão Colombo era eu já este gajo sou eu é o Cristóvão não está a fazer contigo é o prazer a gente querem ver? olha deixa clicar no microfone olha o Hélder Conduto até o Cristóvão do Colombo e o Hélder Conduto está tudo feito com você não sei o que vai dar a ele Zéz é só para avisar que é para ganhar que eu não quero baixar o hélder Conduto não é? ahahahahah 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 mano isto foi bué da sorte ahahah eu nunca pensei que fosse o Rico Fazeres como eles não pensavam que eu era o Hélder Conduto não é? só que depois aconteceu o mágico o que é? é o que é? tem um shift não para o pé? não, nada a ver irmão e um shift é para na hora ahahahahahahah ahahahahah 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 o que é que fazeres? o meu filhote já me falou de ti, pá não deve ser o mesmo, mas... não sou não, não sou não, não sou não Fala, não me diga o meu filhote ahahahahahahah aí, já falei hummm está ruim é que te deixaste a chegar o jogo no a WP oi, você é muito bem vindos ao mapa do Karsink ahahahah o professor oi, 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 oi oi, oi oi, oi você é mesmo vozes disso pois é mesmo mil, sabes disso é? ahahahahah ahahahahah No fundo da tabela, acompanhado com o Ander Conduto, que é o meu nome. Muito bom, muito bom. Oh my God. A estilo, Jó. Olha para isto. Foda-se. Só que depois, isto ainda viralizou mais aqui. Aqui, esquece. Aqui foi demais. Ninguém se lembra desta merda. Ah, Macarroni. O gajo do vídeo... Exatamente. O Ander Conduto. Mano, como a vida muda, meu. Aí eu estou à frente do Zorlac, não é? Mas tipo, como a vida muda, meu. É insano. Tipo, ver este vídeo e... É... Ele tem um gajo nos frentes que se chama mesmo El Trunco. É o Ander Conduto. Ai, muito bom. Ok, é ele. Estou... Esse gajo é um rei, caralho. Que é fícil. O vídeo devia acabar aqui, puto. O vídeo devia ter acabado aqui, puto. Não se houve um caralho. E aí, uns baixos no vídeo. Para. Checa, checa. E aí, ele é quem manda e dita o destino do jogo. Exatamente. É que há aí um monte de opos. É um espetáculo, digo eu. Isto já valeu pela merda que tu mandaste no revólver, caralho. Não ter Edblock em 2018. Eu não sou... Pá, esta merda. Vocês não... Pronto. Eu não fazia streams aqui, nem o caralho. Mas esta merda... O meu micro era muito mau. Tipo... Uma cena horrível. Pá. Tudo era mau no meu PC. E... Eu divertia-me sozinho. Assim. Às quatro da manhã. Tipo... Eu ia jogar sozinho. Entrava. Tentava entrar em lobbies portugueses. Para... Olha. Sei lá, meu. Para me divertir e para trollar. Eu jogava muitas vezes sozinho. Não sou nenhum estúpido, carocai. O problema... Eu não vou falar desse. Estava um gajo a respirar para cima do micro de uma maneira. Caralho. Ficou no meio. Aí estávamos a fazer live à tua web. Era um Pai Natal no género boneco do Moraes. Não. Eu aqui não fazia streams. Eu aqui não fazia streams. Depois usei um boneco. E disseram-me que isso... Que já havia. Um amigo meu tinha uma aplicação. E eu comprei. Salvo erro. Por 10 euros. Já não sei. E então... Foi aí que eu comecei a usar. Tirei o boneco. E comecei a aparecer eu. E meti... Foi-se reguiço mesmo. E meti um... 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 Um pinheiro na cabeça. Porque eu queria... Quando fazia lives, queria que a malta soubesse... Tipo... Porque ele era o Movemind. Não era o Diogo da Silva, né? Que estávamos a fazer. Mas o Hélder Conduto não é dos teus. Mas temos que encontrar o Hélder Conduto, puto. Se o Hélder Conduto não é primeiro com ele... Temos que encontrar o Hélder Conduto. Ok? Vocês encontrem-me o Hélder Conduto, caralho. Esse gajo... Sabem o que é que aconteceu depois do Zorlac dizer isto? Eu disse isto à noite. De manhã... Aliás... De manhã eu recebo boi mensagens... Eu acordo... Tipo... Com boi mensagens de amigos meus e o caralho... Mano, já viste o que é que aconteceu? E o caralho... O que é que aconteceu? Mandaram-nos... O Zorlac regiu um vídeo. Teu mano... Eu entrei nesse time... Tinha... Pai... 500 pedidos de amizade. Uma cena incrível nesta conta. Do Hélder Conduto. Mano, uma cena assurda. Tipo... Não pode ser desaparecida aqui nesse trigo. Nesta merda. Foi tipo... Surreal. Mexam-se. Mexam os vossos cordolinhos como comunidade... E encontrem o verdadeiro... Já encontramos o Sousa Martins, caralho. O Sousa Martins também apanhámos numa dema, a partir de tudo. A perder o jogo e a partir de tudo lá de lá. Coitadinho. Chamava-se Sousa Martins com a imagem do Sousa Martins. Já estive com ele pessoalmente na Mesca em Braga. Encontrámos-o aqui no chat. E... Estive com ele pessoalmente na Mesca em Braga. Temos que encontrar o Hélder Conduto, meu. Eu estou... Arrripeado! Muito bom, mano. Muito bom. E eu estou... Arrripeado! Oi, só um meio que eu lhe digo! Olha o Hélder Conduto ali. Sim, era assim que eu fiz isso. Henrique Fazeres, está bem? Não, nada a ver irmão. Não, nada a ver. Deve ser o mesmo, mas... Não sou, não sou. Fala, não me diga! Mas que por isso? Não, nada a ver. Não, nada a ver. Não, nada a ver. Mas é mil mil, sabes isso. Henrique Fazeres, o jogador mais conhecido. Pelo qual o filho diz que é youtuber, no fundo da tabela, acompanhado com Lander Conduto, que é o meu nome. Isto é o melhor! Ai caralho! Foda-se! Foda-se! Muito bom! Que horror! Muito bom! Muito bom, muito bom! Oh my god! Mano, o teu micro é o micro que está f*****, pá! Tu não podes gravar vídeos se o teu micro é o micro que está f*****, pá! De c*****, aquilo! De c*****, aquilo! De c*****, aquilo! É, 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 é! Eu sei este vídeo de cor, meu! Tipo... Não vês usar lá, cara? Se vês usar lá que... Mas... É sério! É sério! Ah pois é, olhei! É um micro! Tá f*****, este remix do erro, tá f*****! Éh, 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 éh! Tá muito bom! Tá f*****! Ah, para fazer um force, 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 force! Não, qual force é? Ei, ei, ei! Não, não vês usar lá, cara? Se vês usar lá que eu li para fazer um... Mas é, é sério! É CMGs, já, já, já... Se não plantaste... Não tenho CMGs, não tenho pistolas... Mas tu plantaste! Não, não... Para teres CMGs, estes gajos plantaram... Estes gajos veem... Olha aqui! Hélder, quando eu te subscrever o canal... Não me veem... Chrome, Kimu, K-R-O-F... Mas não sou eu! Tipo... Foi um gajo qualquer que foi fazer uma c*****... A Falta não está a acreditar que este homem... Rick Fazer está calado e deixa-me ouvir o Hélder Conduto! Agora aqui... Opa! Imaginem! Nós estávamos a ganhar 5-0... E eu comecei a perceber-me... Calma! Este gajo é o Rick! Isto não é brincadeira! Mas eu não sabia que eles estavam a gravar! E até eu caguei um bocado na cena do Hélder Conduto e fiquei... Opa! As outras estávamos a perder, não era a ganhar! E eu fiquei do tipo... Calma! Foda-se! Aqui é que eu percebi! Isto é o Rick! Mesmo! E eu até falei sério! Estás a ver? Podem dar ali um... Não percebi, desculpa! O gajo ficou out of character! Eu não acredito, meu! Esta merda não pode ser! O gajo vai com o Hélder Conduto e tem que falar sempre com o Hélder Conduto! E eu fiquei do tipo... Opa! Eu não estou a perceber, Rick Fazeras! Faça a palavra! Fiquei tipo bloqueado! Fiquei deixando-me nervoso! Eu fiquei bloqueado do tipo... Não! Eu estou a puxar por ele! Eu acho que este gajo é um Rick Fazeras! Onde é que eu estou? Está a ver? Não percebi, caralho! Que o homem disse! É o que estou? É o que estou? Está no chat! O que é? As... As... O... Mas eu não quero o Hélder! Eu quero que ele venha aqui, caralho! Para a gente falar com ele! É esse mesmo logo! É bom! Ah está aí! Oiçam o que vos digo! Eu estou arrabiado! Quem é que trocou de nick? Não era o Hélder Conduto! Ah deu subcomprime! Foi alguém que foi fazer a puta do nick do hobby para dar subcomprime! Eu queria um verdadeiro Hélder Conduto! Eu queria um verdadeiro Hélder Conduto! Está aí do lado direito! Traz o Hélder! Obrigado, Hélder! Obrigado, Hélder! Ora é essa, caralho! Estamos juntos! Zedaris! Estamos juntos, amigo! Deve ser uma account feita agora, caralho! Obrigado pelo Primal! Muito obrigado! Foda-se! Era muita sorte termos aqui o Hélder Conduto, caralho! Ah, ele está a guardar a bomba! Mas não pode sair da character, não é? Está atrás da porta! Não está o cabralho! Caralho! Cala a puta da boca! Deixa eu jogar CS, caralho! Mano, que bela utilização! Que clipe mais bem utilizado, meu caro! Olha, há alguém que percebeu um highlight e percebeu a cena exatamente como é que é! É assim mesmo, caralho! O gajo está morto, está calado! Foda-se, pá! Já varda-te lá aí, mas não carregaste nenhum que pus tu toque! Foda-se, pá! Mesmo? Tem que ser assim! Eu não sei se eu lejo aqui uma cena... Não sei se eu lejo! Não pôs de hostia! Não pôs de hostia! Não pôs de hostia! Ai! 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 Vale de caralho! Também já está arrepiado! Ai, vai falar! Ah, estou a perceber! Que que foi isto? O gajo só joga de revólver e agora manda-me um jogo que é só de igles! Bem, a ver se a gente se entende, ok? O gajo de mancha-se a rir! 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 Agora, a cena é, tens que jogar muito e gravar muito! Para fazer vídeos pequenos, mas com melhores clipes! E se faz vídeos produzidos no teu canal, mais as... Ela aqui... Segura-te! Oh, égua!